Então, meus amores, eu tenho essa calça aí, ela é uma calça básica, tá? Comprei ela no Brechó por R$2,00, aí eu já fiz os furos, ó. É só pegar uma tesoura, gente, e fazer, você pode marcar onde você quer, ou fazer de olho mesmo. Aí, como já tinha um rasgadinho nela, na parte de cima, eu aproveitei, ela já veio com um rasgadinho, aí nessa parte de cima aí mesmo, do lado direito. Aí, eu peguei e fiz mais dois embaixo, o maior no joelho, pra dar um destaque, e você vê que assim que você corta, já começa a desfiar, ó. Aí, eu tô mostrando pra vocês aonde eu fiz os meus rasgos, né? É muito fácil, gente, é só pegar uma tesoura bem afiada e tomar cuidado pra não cortar o outro lado da calça, né, meus amores? Aí, eu fiz aí, ó, essa parte do lado direito já tinha um. Aí, estão sem desfiar, né? Eu tinha essa bermuda também, gente, que na verdade ela era uma calça. Como eu não gostava muito dela, que ela ficava muito curta, eu também resolvi cortar e fazer a barra desfiada. Você vê que assim que você corta, também já começa a desfiá-la. Então, fica bem fácil de fazer. O que você vai fazer, gente? Você vai pegar uma agulha de crochê ou uma faca, eu vou mostrar de duas formas, tá? E vai puxar somente os fiozinhos branquinhos. Isso aí, é... Leva um tempo, mas você fica satisfeito com o resultado. Você vai fazendo isso devagar, é até uma terapia, tá, meus amores? E aí, vai ficando bem bonito, ó. Aí, vocês veem que vai ficar só os fiozinhos azulzinhos e os branquinhos vão ficar assim, desfiadinhos, tá vendo? E você vai fazendo isso até ficar do jeito que você quer. Sendo que, quando você for lavar a calça na máquina, meus amores, ela vai ficar bem mais desfiada. Então, ela só vai completar a desfiagem dela quando você colocar na máquina. Vocês veem que eu botei um tecido aí por dentro, tá? Pra poder não rasgar o outro lado da calça, nem uma colcha, nada disso, né, gente? Nem a própria roupa, se eu estiver fazendo no meu colo. Aí, vocês veem o lado da faquinha afiada que eu tô usando, ó. Com a faquinha deitada, dá pra tirar bastante fiozinhos. Olha a diferença de um lado pro outro, tá, gente? O lado que eu já desfiei, estou desfiando, né? Pro lado que ainda não foi desfiado. Aí, você pode fazer com a faquinha em pé também, ó. Que dá um outro efeito. Você vai fazendo, vai testando e você vai vendo como é que é legal. Aí, vocês veem que tem um pano por dentro, né, gente? Pra poder não estragar o outro lado, né? Nem a minha colcha, nem nada disso. Onde eu tô fazendo aí, né? Nem a colcha, é no sofá. Pra não estragar o pano de sofá. Nem a roupa, nem a minha roupa, né, gente? Nem me machucar, não é mesmo? Uma faca afiadinha. Então, você precisa tomar cuidado. Então, eu peguei um retalho de jeans bem grosso, né? Da bermuda que eu cortei. Que era uma calça, eu fiz bermuda, né? E usei pra colocar por dentro da barra da calça daí, ó, gente. Pra poder cortar, pra poder desfiar, tá vendo? Por dentro da perna da calça, né, gente? Desculpem. E aí, vocês veem que eu tô fazendo de várias formas, ó. Até conseguir o efeito desejado. E aí, já tá pronta, meus amores, a calça. Tá vendo como é que ficou linda? Eu super amei. Ficou super destruída, ó. Muito linda que ficou a calça. Agora, gente, eu vou mostrar o que eu vou fazer na bermuda. A bermuda é a mesma coisa. A mesma técnica, tá, gente? Se você quiser fazer com agulha de crochê, você faz. Aí, vocês estão vendo que eu já peguei um pedaço do retalho, né? Grosso de jeans e coloquei por dentro também. Pra não me cortar, né? Não cortar minha roupa, não me machucar, essas coisas, né, meus amores? Tem que se tomar cuidado. Aí, eu vou fazendo das duas formas, ó. Tanto deitado, quanto em pé. Vocês veem que já é fácil. Esse jeans preto aí ainda é mais fácil porque é tipo uma sarja, né? É um jeans mais fino. Então, você desfia ele muito mais rápido. Nela, gente, eu só vou fazer a mesma barra desfiada, né? E vou fazer um detalhezinho no bolso de trás. Essa daí eu não quero muito destruída, não. Essa daí eu vou fazer só esse detalhezinho mesmo. Vai continuar sendo uma básica destruidinha. Então, meus amores, estão vendo como é que já vai ficando, ó? Já vai saindo os fiozinhos. Olha, já vai saindo os fiozinhos. E quando for lavar, vai sair mais ainda, né, meus amores? Como eu falei pra vocês. Na lavagem, toda a calça ou bermuda destruída, ela fica ainda mais, né? Vai ficando mais intensificada, mais natural. Olha só. Só de você tá penteando, né, entre aspas, com a faquinha, olha como é que já fica, né? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu faço no bolso. Peguei o retalho da onde eu tinha cortado a calça. Eu vou fazer um risco atrás aí no bolso, tá vendo? Tá fazendo de olho mesmo, tá, gente? Mas se você quiser, você pode pegar uma régua e tá medindo, tá? Mas eu faço de olho mesmo. Aí, gente, eu não cortei com a tesoura. Eu fui desfiando com a própria faca. Pra dar um efeito, assim, de rasgado mesmo, tá? Dá um efeito bem de rasgadão mesmo, entendeu? Aí eu fui fazendo assim, gente, até onde a gente acha que ficou legal, tá? Do mesmo jeito. Depois eu vou fazendo pra cima e pra baixo, né? Até lá, pra um lado e pro outro primeiro pra rasgar, né? E depois pra cima e pra baixo pra poder fazer o efeito que eu quero. Aí a bermuda já tá pronta, gente, e a calça. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like. Beijo!